Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Eu vou mostrar, mano, que minha vida é uma batalha Eu não aceito abaixar a cabeça na caminhada Por isso, mano, eu atiro até minha última bala E agora é você, meu alvo aqui nessa parada Mas tá suave, parça, que aqui eu não desconfio Mas tá suave, que o beat tá esquisito Mas você sabe que agora eu vou voltando o nível Por isso que agora sabe, mano, eu levo o clima Vou rimando, você sabe desse jeito Eu te desafiei pra você, deixa eu te dar seus argumentos Aê, aê, aê Você reclama do beat, então você não é MC Fica suave, né, mano, agora que eu faço meu free Por isso agora, né, mano, Z Desce pro play, reclamando beat Reclama também com o DJ Não é comigo, não é com a adversária Sinceramente, sua situação aqui é precária Nem sei que ia tá golpe na batida Não quero que você abaixe a cabeça Quero que mantenha aqui Não reclamei do beat Eu só fiz uma observação Até porque eu não vou criticar o DJ Que ele é foda, ele é bravo e sobretudo mora no meu coração Mas tá suave, parça, que eu vou seguindo assim E vai rimando, parça, que aqui é esse free E só quem pegou a visão, mano, vai entender Eu não odeio beat, nem o DJ Eu só odeio você Toma coada, fica suave, mano, que você vai tomar matraca Sabe por que agora na improvisação O DJ tá no coração, emite na palma da minha mão Então escreve umas letras pra ver se tem mais potência na sua vida Mas tá suave, parça, que eu não toço na sua mão No máximo na sua mente, parça, na batida Na batida eu não preciso de lenta Por isso que eu faço freestyle e agora aguenta atenta Sabe por que você atacou? Então toma resposta Você decora, eu faço freestyle e rima na hora Decora, essa assora pra mim Decora, mano, respeita a sua MC Aqui é puro freestyle, mano, é zurra de improviso Como vou decora, mano? Eu nunca aqui vivi isso Já vivi um sim, porque eu sei Fica suave, né, mano, da hora no beat Cheguei, encaixei Sabe por que? Se ele tá de brincadeira Ganha o round, fez isso contra a feiticeira Nossa, falando assim é fácil apelar Só falta você rimar, por favor, pra mim Vocês vão votar, mas tá suado Passa a testa gaguejando Eu tô rimando isso, não é você que tá escolhendo, mano Não tá escolhendo, mano Fica suave que agora na minha frente você tá fanguando Eu não preciso de voto, agora eu faço freestyle Sabe por que eu não preciso de voto? Minha rima sim faz por mim E aí, família, muito barulho pra essa batalha Sejam viu assim, mas sejam justos Porque começou muito barulho a minha esquerda para atriz Diferentemente, mente, mente, mente Barulho a minha direita para a DH DH, família, estamos lá sim Cinco Nicole A Matthias E aí, Filipe Obrigado.